Apresento para vocês minha lojinha do Roblox Lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui Lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, né? É possível que você não vai comprar uma Beleza, mano? Mais um vídeo de integrais pra vocês Eu quero te dar uma visão agora Caso você joga anime Wars 2 e você é muito forte, mano Entra no Discord lá, mano, e me ajuda para esse jogo, cara Eu quero, mano, eu gostei muito desse jogo Parece muito anime fight E é que eu tô gravando aí lá pro canal 2 Então caso você é pro play, tá na Edge Jojo lá Poder dar uma ajuda, é nóis Beleza, eu falei que ia tá voltando e tomou aqui de novo Infelizmente essa aqui já saiu, mano Não deu pra tá avisando pra vocês Ou avisei, eu não lembro direito Mas beleza, ó Tem aqui a cartola que vai tá saindo hoje, mano Tá sem horário, tá sem estoque E já tá aqui o possível item Vou tá achando aqui na descrição Lembrando que o link pode mudar, mano Então vocês sabem como é que é essas coisas aí, beleza, mano? Cartola aqui, ó Realmente bastante bonita Vou tá achando que tem na descrição Tem esse machado aqui que muitas, mas muitas pessoas gostaram dele mesmo, beleza? Pode tá saindo hoje ou amanhã Não tem horário e também não tem estoque, beleza? Então tem que ficar bastante atento nesse item Que ele pode tá saindo a qualquer momento Aqui, ó A própria data aqui Tudo certinho pra vocês, beleza, mano? E descendo aqui embaixo aqui, mano O último item não mais importante desse vídeo, mano Não tem horário aqui Não tem horário Se não bater 3k de cópia Vai bater 5k de cópias, beleza? Eu acho que isso aqui deve ser alguma meta Que eles puxaram lá no Twitter É um fedora bastante bonito Acordei e lembro até do Tikt Isso aqui foi do item que acabou de sair, beleza? Mas sim, mano Os itens são bastante top E é isso aí, né, mano? Deixa o like Se inscreve Valeu Fica aí, Deus com Deus Tô raletando aqui, mano Não tava em nada de bom, cara Tchau